Ai, ai meu Deus, pera, pera. Oi, Catinto, tudo bem com você, Max Elixão, que a gente tá bem, chegou agora, faz o quê? Deixa o like, comenta e compartilha. Vai se inscrevendo no canal, ativendo as notificações, seguindo lá no Instagram, que é arroba. Gente, vocês pediram muito, a gente tá continuando a saga das lendas, e dessa vez a vó disse que quer, porque quer gravar a lenda, porque ela tava sentindo a presença. E a gente vai gravar a lenda da Mula Sem Cabeça. A Mula Sem Cabeça, eu não sei muito, mas a vó dizia, a Mula Sem Cabeça era o quê, vó? Ela era casada com o padre, era? Era. Ela, como é que ela é? Não consegue dizer? Como é que é a Mula Sem Cabeça? A Mula Sem Cabeça é um cavalo, e dizem que em vez da cabeça, ela tem fogo, e ela fica tipo assim, ó, jorrando fogo. Sei lá como é que ela faz, fica jorrando fogo. E no sítio da gente, vocês sabem que aparece, ó, os cachorros, os cachorros. Sempre quando nós vamos gravar, e no sítio da gente, sempre fica aparecendo esse tipo de lenda, porque vó dizia desde pequeno e tudo. Aí vó dizia, inclusive, gravar só eu, Vitor e Lohane, vó dizia, não, eu quero gravar. Então não vai pensar que a gente fosse o vó vir, não. Vó não quis vir, por quê? Quis? Por que eu fiz? Ela quis vir, ela disse, eu vou gravar a lenda de novo. Aí a gente vai tentar ir atrás da lenda, não sei o que a gente vai fazer para levar a vó na cadeira, mas a gente vai para lá. Porque sempre aparece para lá, que é onde tem mais do ser, mas é isso. E a gente vai tentar ver se consegue encontrar a lenda, e vó dizia que consegue chamar a atenção da Mula Sem Cabeça. Não estou levando muita fé que ela vai aparecer, porque é um cavalo, né? Então, um cavalo aparecer assim é muito estranho. Então vamos lá. Vitor, Vitor, como você morre de medo, eu vou tentar levar a vó para essa cadeira, que vai ser a dificuldade maior do mundo. Então, a gente já está aqui, e eu tenho muito medo de ir para o lado de cá, porque simplesmente fica perto de vó, não deixa a vó sozinha não, que está difícil de levar ela. Aí fica aqui, ó. Tem uma galinha aqui. Tu não está com medo não, Vitor? Lembrou do medo? Vitor, lembrou do medo. Ó, aqui tem... Vó, como é que faz para... Ai, que medo! Não, vamos fazer o seguinte. Vó, tem as técnicas que fazem para invocar a Mula Sem Cabeça. Como é que invoca a Mula Sem Cabeça? Como é que faz para invocar a Mula Sem Cabeça? É, eu, o papai Xixi, ele não vai barriga. Vai? Não, a vó não dizia que era Mula, vem aqui. Não, não é. Pois como é que diz? Que vó tem poder para isso, né? É. Pois diga, Mula, vem aqui. Era o que vó me ensinava. Vem aqui. Vem aqui. O que foi? Meu Deus do céu. Como é que eu vou levar a vó a casa a acontecer alguma coisa? Não, já não é barriga. Vamos fazer o seguinte. Bora afastar mais para trás? Não, vou fazer o seguinte. Tem alguma coisa aqui de trás, ó. Vó, vó está sentindo a presença dela aqui? Eu estou. Ela está aqui? Sim. Ai, meu Deus do céu. Espera. Oi, vó. Espera. Meu Deus, vamos, vamos, cuida. Espera, Vitor. Calma, calma. Meu Deus, vamos rezar. Gente, ela está ali, não tem como mais. Vó, vamos rezar. Ave Maria. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ai, meu Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Ai, meu Deus. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ai, meu Deus do céu. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o teu nome. Meu Deus do céu, tem alguma coisa ali atrás. Meu Deus. Ai, meu Deus. Espera, espera.